Se liga só nesse sisteminha básico de votação que eu desenvolvi utilizando o JetEngine com o CCT. E através de um pequeno plugin que eu desenvolvi, eu consegui mostrar o resultado da votação dentro de uma tabelinha anexada a um gráfico, para ficar ainda mais bonitinho aqui o resultado para você exibir isso aí em uma página lá dentro do seu sistema ou publicamente, né? Gente, vem comigo que eu vou mostrar como que foi feito isso aqui. Olha que legal, tem a enquete, então tem aqui um formulário feito com o JetForm Builder com o campo rádio. Nesse campo rádio, eu coloquei aqui as opções, Dante, Carla e Eduardo. Então, clico aqui, dou um votar e pronto, ele faz a votação. Estava 7, pronto, virou 8 agora. Ou seja, ele já somou um ponto a mais aqui e já melhorou o gráfico para a gente. E assim por diante, eu posso votar de novo no Dante, vai virar 9, pronto, virou 9, já atualizou o gráfico. Então, a gente consegue ir votando nas pessoas. Ah, Dante, mas eu não queria que você pudesse votar mais de uma vez naquela pessoa. Ou, você só pode votar uma vez, independente de quem seja, né? Dá para fazer esse tipo de coisas, mas aí envolve um outro plugin, uma outra solução que eu já fiz um tempo atrás aqui, que é para você validar se já tem um cadastro ou não dentro do CCT. Eu vou deixar o link do vídeo que explica esse recurso, aí você consegue adaptar dentro do formulário esse tipo de recurso, que são os validations fields, né? Mas se você for fazer uma votação aberta, que o cara pode votar quantas vezes quiser, desse jeito aqui vai funcionar. A ideia desse vídeo é mostrar como que foi feita essa enquete e como que eu consigo exibir o resultado de pesquisa. E aí você pode aprimorar a ideia utilizando esse plugin que eu vou mostrar também. Vamos construir um CCT, ó. Eu tenho aqui um CCT chamado Enquete 1. Eu vou fazer um do zero aqui com vocês, ó. Vou vir aqui em JetEngine, Custom Content Types. Ah, Dante, mas o meu não está aparecendo o Custom Content Types. Você tem que vir aqui em JetEngine, JetEngine e habilitar aqui, ó, Custom Content Types. Habilita, salva, dá um reload na tela que aí vai aparecer aqui para você. Esse é o tal do CCT, tá? Aí você pode vir aqui e escrever, ó, uma nova enquete aqui, criar um novo. Vou colocar aqui, ó, Enquete 2. Esse vai ser o nomezinho que eu vou dar. Tem que saber esse nomezinho aqui, tá? Porque eu vou precisar dele depois. Na realidade eu vou precisar desse nome aqui, né? Mas a gente está pegando só esse pedacinho final, tá? Que é o Enquete 2, que é o Slug que ele gerou. Anota esse nome aí que você vai precisar. Aqui embaixo você vai criar os campos. Ah, Dante, eu vou querer que tenha controle de usuário para ele não poder cadastrar mais de uma vez. Então você precisa adicionar novos campos aqui. Ou você quer identificar o usuário que está fazendo a votação. Você vai pedir o nome, o e-mail do cara, o telefone. Então você tem que criar os campos aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar o usuário dinâmico, tá? Ou seja, eu vou pedir que ele informe o e-mail dele, por exemplo, né? Para a gente poder não ter e-mails duplicados, né? Porque um usuário que está logado só tem um e-mail que está logado. É o dele, então a gente vai usar esse parâmetro aqui para saber quem que é ele. Então, usuário do tipo texto. E agora eu vou criar um novo field aqui que vai ser a Enquete. Então, ó, vou chamar de Enquete. Poderia chamar com qualquer nome que eu quisesse. Esse nomezinho aí de aqui que é o que manda, tá? Esse aqui você pode pôr o label que você quiser. E a Enquete aqui eu vou colocar do tipo rádio, né? Porque a gente tem as opções que a pessoa vai digitar, vai escolher ali, né? Então, aqui no field, ó, eu posso colocar manual input. Clico aqui no New Option e eu coloco aqui as opções que eu vou ter. Vou fazer uma diferente aqui, ó. Carro, moto ou avião. Vou colocar aqui. Você pode colocar quantas opções você quiser, tá? Aqui eu vou colocar só três para não ficar muito extenso o exemplo. Aqui embaixo, você põe o layout do seu rádio. Eu vou colocar na vertical. Aqui embaixo, eu vou habilitar os campos para aparecer lá no front, ó. O usuário e a pessoa que ele escolheu, né? O resultado. E pronto. Vou adicionar aqui o nosso content type. Aí já vai nascer aqui, ó. Embaixo de Enquetes aqui, meu, aqui, ó. Enquete 2, ó. Tá vendo? Clicando aqui, eu já tenho o admin columns aqui, ó. Vou adicionar uma enquete aqui manualmente só para você ver. Olha só, aqui eu vou colocar o nome do usuário, né? Então, user1, arroba gmail.com. É um exemplo, tá? E qual que é a votação que eu quero? Ó, o carro. E aí eu adiciono. Só que isso aqui a gente vai fazer via front, né? Ou seja, via formulário. E o da hora do JetEngine, quando a gente trabalha com CCT, é o seguinte, ó. Se você vier aqui dentro de JetEngine, custom content types, tem um atalhozinho aqui, ó. Se você clicar aqui no Enquete 2, que é o que a gente acabou de criar. Tá? Aqui do lado, ó. Create new form. Você tem um atalho para você não sofrer na hora de criar esse formulário para fazer o preenchimento via front. Você clica aqui, ó. Ele já abre o JetForm Builder. Óbvio que você tem que ter o JetForm Builder instalado, senão não vai funcionar, né? E aqui você pode já colocar, ó. Vou chamar aqui de Enquete 2. E aqui ele já me trouxe, ó. O campo que é o nome do usuário e já o campo da enquete, já preenchidinho, bonitinho. Ou seja, agora aqui eu vou colocar qual é seu meio de transporte favorito. E aí a pessoa vai responder, carro, moto, avião. Aqui no usuário, que é o e-mail da pessoa, você tem a opção de deixar isso oculto ou mostrar na tela. Aí basta você trocar o tipo de campo aqui, se é um campo hidden, se é um campo visual. A nível de deixar visual, e eu não quero que a pessoa digite o nome do e-mail dela, porque ela vai estar logada, eu posso pegar o e-mail do usuário dela. Então eu posso vir aqui no campo do e-mail, deixar ele como obrigatório para ele forçar a amizade. Mas aqui no Default Value, ó. Clicar na caixinha dinâmica aqui, pegar User. Pegar aqui, ó. Corrente User e pegar o e-mail dela. Pronto. Já vai carregar automaticamente aqui o e-mail da pessoa dentro desse campo. E aí se eu quiser ocultar esse campo para ele não aparecer na tela, eu posso estar fazendo, utilizando o campo hidden, né? Que é esse campo aqui, que aí ele oculta na tela, aí não fica aparecendo. Aí você só troca isso e já é. Aqui no Submit, a gente vai trocar o label para votar. E aqui, dentro do qual é o campo de e-mail de transporte favorito aqui no bloco, ó. Tá aqui, ó. Enquete, que é o nome do campo, né? Pronto. Já temos o nosso formulário. Detalhe, como a gente fez essa criação automatizada, ele já criou até um insert para a gente aqui no lapizinho, ó. Já está em enquete. Só tem que definir se está publicado ou vai ser rascunho aqui o status do post. Mas ele já setou o campo do usuário no usuário, o campo da enquete na enquete. E está tudo certo. Vamos colocar também um redirectzinho aqui, ó. Redirect to page. Clicando no lápis, a gente fala para ele ficar na mesma página, né? Corrente page. Assim ele dá um reload na própria página. Você poderia fazer um redirect para uma página de obrigado pela votação e já mostrar o resultado. Enfim. Para ficar fácil aqui, eu vou fazer tudo em uma tela só. Pronto, ó. Está salvo aqui o meu formulário. Vou abrir aqui a tela do meu Elementor, ó. Vou deletar tudo que está aqui na tela para você ver. Ó, vou deletar o formulário. Ficou só um titulozinho básico aqui. Então, eu fui em uma página de Elementor, criei um containers aqui. E vou procurar aqui o JetForm, ó. Arrastei para cá. E aí, eu vou clicar no componente do JetForm aqui, ó. Na ChooseForm. Vai aparecer, ó. Enquete 2, que é aquele formulário do carro lá. Você vai ver que ele já vai carregar o formulário. Já vai aparecer o usuário aqui. Calma que eu falei, né? Que isso aqui você pode deixar hidden. Assim, ele ficou oculto. Mas, nesse exemplo, eu vou deixar mostrando para você ver. Aqui embaixo, eu vou trocar para a Jax. Assim, ele não dá reload na página desnecessariamente. E eu já tenho um reload lá dentro do formulário para ele dar um reload sozinho. Senão, você podia deixar sem reload lá. E colocar aqui page reload. Assim, ele já dá um reload na mesma página. Se você fosse ver, você economizaria um efeito daquele. Mas, eu gosto de usar como a Jax. Assim, ele mostra na tela sem dar reload. E também não suja o URL em cima. Beleza. Salvei. Então, se eu voltar aqui no meu front, eu vou dar um reload. Você vai ver que o formulário já está aparecendo. O usuário já está aqui. Ele pegou o meu usuário corrente, que eu estou logado como administrador. E vai perguntar para mim. Qual você prefere, Dante? Eu gosto de carro. Vou votar. Votação feita com sucesso. Ah, não. Eu gosto de moto. Vou votar de novo. Ele vai dar um reload de novo. Ah, não. Eu gosto de avião. Ah, não. Eu gosto de carro. Ah, não. Eu gosto de carro. Então, eu vou colocar aqui alguns votos aqui. Vou colocar o carro mais vezes aqui. Vou colocar a moto duas vezes. Vou colocar carro de novo e avião só uma. Pronto. Agora, se a gente voltar aqui no back-end e clicar aqui na enquete 2, olha só. Já entrou todos os dados aqui. Pode ver que ele pegou o mesmo usuário e as várias votações desse usuário. Só que aí entra aquele negócio. Ah, Dante. Mas eu não queria que o usuário votasse várias vezes. Calma. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos mostrar os resultados que ele gerou dessas votações. Como que eu faço isso? Você vai instalar o pluginzinho que eu vou deixar aqui na descrição para você estar adquirindo. Cara, é um preço irrisórico. Então, é uma colaboração para o meu trabalho aqui de fazer esse tipo de solução para você. Tenho certeza que não vai doer no bolso de ninguém. Quem tiver esse problema aqui para resolver, vai pagar com o pé nas costas e vai estar colaborando muito, me incentivando a fazer mais soluções como essa. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui no YouTube e apoia o meu trabalho, cara, e precisa desse tipo de solução, adquire lá o plugin que eu tenho certeza que você vai gostar e vai funcionar muito bem usando aqui essas dicas que eu estou mostrando, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez que você instalou o plugin, você rola lá para baixo. O nome dele é Resultados de Enquete CCT, esse nomezinho aqui. E olha só, aqui na frente tem o shortcode. Você vai copiar esse shortcode, vai voltar lá na sua página do Elementor, vai pegar um componente de shortcode e você vai arrastar aqui no meio. E aqui você vai colocar o shortcode. Vou arrastar aqui para o lado para ficar maior. Enquete CCT é o nome do shortcode. Tabela, qual que é o nome da sua tabela? Você não lembra mais? Se você vier aqui em JetEngine, Custom Content Types, você vai ver aqui o nome da sua tabela, é essa tabela aqui. Só que eu quero só esse finalzinho aqui, ou no caso esse nome aqui, do slug. Se eu voltar lá e colocar aqui, já vai ficar o nome da tabela, seria esse. Qual que é o nome do campo que você usou para fazer a votação? Ou seja, o campo rádio. Então, se você voltar lá, você vai clicar dentro dele aqui, e você vai pegar o nomezinho que você usou. No meu caso, a enquete. Copia esse nome aqui. Podia ser qualquer nome, tá? Coloca aqui. Pronto, ele já vai renderizar para você o gráfico com o resultado. Aí tem mais um atributo aqui no shortcode que você pode colocar, que é o título igual, aspa dupla dupla, e aqui dentro você pode pôr, resultado da votação. Ou seja, você pode criar um título dinâmico dentro desse atributo. Ou seja, você consegue editar esse resultado aqui, que é esse label que está aparecendo dentro do gráfico. Olha que maravilha, é bem personalizável, né? Óbvio, se você quiser mudar a cor, você vai ter que editar o código do plugin, porque infelizmente não dá para fazer um negócio tão elaborado. Mas, cara, é para exibir um resultado, não precisa de tanta frescura. Só exibir assim você já vai ter um bom resultado aí, né? E pronto, ó, salvei. Se eu for lá na página agora, vou dar um reload, ele vai trazer para mim o formulário e o resultado. E detalhe, ó, se eu votar no avião aqui de novo, ó, ele vai calcular dois agora, ó, e já aumentou aqui o gráfico também. Então, eu posso ir votando no avião, ó, até ele passar o carro. E aí a gente vai ter mais votos para o avião. Olha que legal. Só que aquele negócio que eu te falei, e se você não quisesse que um usuário votasse mais de uma vez, ou seja, baseado num campo, seja o e-mail, o cpf, sei lá, qualquer campo que você tenha dentro do user, né, do corrente user, você poderia estar bloqueando esse negócio, utilizando esse plugin aqui, ó, o Dante Testa Validation Fields, que é um plugin também que você pode estar adquirindo, que ele vai resolver esse problema da duplicidade no front-end, tá? Uma vez que você compra esse plugin e instala ele, eu já tenho ele instalado aqui, ó, ele está instalado aqui, ó, Dante Testa Validation Fields para CPT e CCT do JetForm Builder. Então, uma vez que você instalou ele, aí tem um manualzinho de uso lá, quando eu vendo o plugin para você, você vai seguir o videozinho, você vai conseguir entender. Eu vou te explicar como é que ele funciona. Dentro aqui do formulário, para a gente fazer essa proteção, para ele não ter a duplicidade, você precisa fazer duas coisinhas. Primeiro, criar um campo do tipo Riden, pega aqui um campo do tipo Riden e puxa aqui para baixo. Esse campo, o nome dele tem que ser Validation, ou seja, é esse nome aqui, porque lá no meu vídeo eu explico que tem que ser esse nome aqui, Validation. Aí aqui no fio de vela a gente coloca Manual Input, e aqui a gente escreve CCT, é o nome coringa aqui da função, Pipe, né, que é aquela barrinha reta, o nome da nossa tabela, né, no caso do CCT, só que aí a gente tem que pegar o nome correto da tabela, que é esse nome aqui, só que sem o prefixo, ou seja, começa aqui do JET, tá? JET CCT enquete 2, esse nome de K, ó, que está antes do underline aqui, do primeiro underline, isso aqui é o prefixo da tabela do seu banco de dados, que pode mudar, nunca vai ser igual ao meu. Então você puxa só do JET para frente, copia, volta aqui, e coloca esse nome aqui, que é o nome da sua tabela. Coloca um outro Pipe, e agora você vai informar qual que é o nome do campo que não pode duplicar. No caso aqui, é o nosso campo Usuário, só que você tem que pegar o nome que está dentro do CCT aqui, ou seja, o campo da coluna que você criou. Então, ó, Usuário aqui, ó, é o Usuário, então eu vou copiar, vou voltar aqui, e vou colocar aqui, ó, depois do Pipe, Usuário. Então ele vai falar, olha, CCT de Enquete 2, o campo Usuário não pode duplicar. E se você quiser colocar uma mensagem personalizada, você pode, ó, esse usuário já votou. Está vendo? Então eu posso colocar uma mensagem personalizada. Aqui do lado, ó, na aba JetForm, você vai procurar aqui os posts e submit actions, e vai adicionar uma outra action chamada Call Hook, e vai subir ela lá para o começo. Ela tem que ficar aqui no comecinho de tudo. Clicando aqui no lapizinho, você vai colocar assim, ó, MetaField Underline Validation, tá? Esse é o nome do hook que você tem que chamar, lá no meu vídeo do plugin, eu ensino tudo isso aqui passo a passo. Mas é isso, ó, MetaField Validation, Update, e pronto, salvei. Se eu for lá agora e testar novamente, olha só, ele vai estar com o meu usuário aqui, e se eu tentar votar, olha o que vai acontecer. Opa, esse usuário já votou, ele não vai deixar eu votar de novo. Então, olha só que interessante, eu vou vir aqui na enquete 2, eu vou apagar todos os resultados, ó, Delete, Apliquei. Tá aí, ó, apaguei tudo, então se eu voltar aqui, não vai ter nada, tá vendo, nenhum dado em contrato na tabela especificada. Se eu votar agora, ó, carro, pronto, votei. Aí ele já falou, pá, alguém votou no carro, já tem alguém aqui. Ah, o Dante vai votar de novo aqui, porque ele quer votar na moto agora. Quando ele der um votar, ó, o usuário já votou, ou seja, o e-mail dele já está lá na tabela, ele não deixa eu cadastrar de novo, ou seja, ele não deixa eu votar mais de uma vez. Pronto, agora um outro usuário, vamos supor que fosse um outro usuário, ó, vou simular aqui que eu sou outro usuário, por isso que eu deixei o campo visível. Eu sou o Admin 2, aí sim, eu consigo fazer a inserção, e aí ele consegue fazer a votação. Ah, eu sou o Admin 3, que entrou lá e votou no avião. Aí cada um tem um usuário diferente, aí você fala, ah, mas então o cara consegue digitar o teu e-mail aqui, ele consegue votar de novo. Sim, mas você não vai deixar esse campo exposto. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no formulário, vai clicar no usuário, e vai deixar oculto esse cara aqui, né, ou seja, você vai deixar ele com o campo do tipo hidden, clicando aqui você põe, ó, tipo hidden, usuário, né, aqui você vai pegar o corrente, corrente user e-mail, pronto, ele já vai pegar aqui o user e-mail, se você vier aqui agora, dar um reload, o campo não vai aparecer, mas, quando eu clicar aqui em carro e votar, ó, ele fala, esse usuário já votou, vou fazer um teste de novo, ó, vou vir aqui na enquete 2, e vou deletar esse Admin aqui, que é o meu, ou seja, que é o usuário administrador meu principal, vou dar um reload, agora vou votar no carro, e ele deixou, pronto, votou no carro, ah, vou votar no carro de novo, já não vai deixar mais, porque ele já detectou que o Dante já votou, e o cara não tem como sabotar aqui o negócio, entendeu? Ah, Dante, mas eu inspecionei a tela lá, e tem o campo usuário, que o usuário pode informar lá, um e-mail privado dos panos no HTML, ó, basta vir aqui em render, em HTML, pronto, isso não vai acontecer mais, ele não vai mostrar mais, o campo oculto no HTML, caso você ache que isso aqui, pode gerar uma fraude, dessa forma, aqui no seu formulário, nem vai ser mencionado, o campo de usuário no HTML, coisa que estava acontecendo, quando, essa opção aqui, estava ligada, tá bom? Fica a dica aí. Perfeito, então, galera, a gente tem aqui, um plugin, que mostra o resultado, de uma enquete, de qualquer CCT, feito, obviamente, com um campo do tipo rádio, então, se você achar que isso aqui é útil, se você quer fazer algum sisteminha aí, para mostrar os resultados, das suas votações, até mesmo criar as suas votações, utilizando um CCT, você vai lá, cria um CCT de votação, né, votação X, coloca lá teu rádio, com as opçõezinhas, lá no CCT, faz o formulário, daquele jeito dinâmico, que eu te mostrei, com um atalhozinho, que ele já cria para você o formulário, fica bem fácil, aí você dá um banho de loja aqui, dá um estilizado no Elementor, coloca aqui, e faz isso, ah, não posso fazer votação, duplicada, né, ou seja, que nem eu falei ali, cada usuário pode só votar uma vez, aí você tem que ter esse outro plugin, do validation fields, para ele fazer essa validação, para você não deixar ele inserir, mais de uma vez, beleza? Bom, então é isso, se você gostou do conteúdo, quer aprender a fazer enquetes ali, com CCTs, quer mostrar os teus resultados, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem ali os acessos, para você pegar os plugins, e entra em contato comigo via WhatsApp, meu WhatsApp está aqui na descrição também, qualquer dúvida, é só falar comigo, beleza? Vou ficar no teu aguardo, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho